Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixe o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixe o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Juro não faço por mal Logo você que diz me conhecer tão bem Devia saber que isso é tão normal Ando sem tempo pra você, mas amanhã eu passo pra te ver Sei que tá difícil acreditar em mim Até os meus amigos dizem que eu sumi Assumo, essa é a vida que eu escolhi A gente não tá perto Mas tô longe de esquecer Então vê se me atende Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixe o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Oi 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 Sem saber ao certo Me encontro vago Não te vi por perto Eu tava ocupado Talvez preocupado Tão longe de mim Que já escureceu Que já escureceu E eu nem percebi Liguei pra dizer Que hoje eu não vou voltar Se eu sair Foi pra esquecer Só deixei de te avisar Oi Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixe o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Oi Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixe o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Oi 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 pessoas que estão nos assistindo em casa Nós somos a Lagoon E a gente tá fazendo essa live hoje Aqui é a nossa segunda live A gente vai tocar nossas músicas preferidas Hoje a gente completa seis anos de existência Seis anos que a gente fez o primeiro show E a gente vai tocar nossas músicas preferidas E também vamos fazer uma homenagem ao Charlie Brown Jr. Nossa banda preferida Queria aproveitar pra dizer Que tá rolando um QR Code aqui Que é pro... A gente criou um projeto chamado Música pela Música Onde a gente arrecada dinheiro Pras pessoas, músicos, musicistas DJs de Belo Horizonte Que não estão trabalhando durante a pandemia Então a gente tá arrecadando dinheiro Pra dar uma força pra essa galera E hoje Aproveitando que a gente tá no Multishow Tem mais gente vendo a gente 50% tá sendo pra essa rapaziada de Belo Horizonte Que eu citei E outro 50% Tá indo pra um projeto do Aglomerado da Serra Que tá incentivando Crianças Através da música Pra gente Mudar esse nosso futuro aí Eles podem ser nossos futuros ídolos daqui pra frente Então vamos apoiar todo mundo aí Simbora? Ah, eu já falei, já citei Charlie Brown e tal Que a gente vai fazer homenagem Tudo bem, a gente criou um repertório aqui Meio bagunçado Onde iríamos tocar Lagoon E várias do Charlie Brown Tá meio bagunçado, mas vocês vão gostar Simbora Eu curto te ver de biquíni saindo do mar Beijar sua pele salgada me faz lembrar de coisas boas Eu curto seu cabelo, curto do jeitinho que tá E quando cê arruma ele só pra eu bagunçar Coisa louca Quero sonhar com você Torni do seu lado Nunca leve a sério se eu disser pra me esquecer Quero estar com você Sem tempo contado Vê se não demora que eu tô louco Quero me perder Quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Sei que cê curte me ver solto assim como eu nasci E eu curto o som de cada frase que você me diz Nem preciso dizer Nem preciso dizer nada pra você Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Hoje eu quero me perder 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 Eu só penso em nós dois Parando a madrugada E eu não falho E aí, tudo certo? Tudo certo? Rapaziada... Hã? Entendi nada Pode continuar? Tá tudo certo? Super disse tá bom! Calma aí, eu quero falar só uma coisa Ih, segurando aí Rapaziada, agora que tocamos as minhas músicas Estamos relaxados Você tá mais relaxados ainda? Eu sempre estive É muita tensão passar na televisão Pessoas assistindo em casa Não é isso? Rapaziada, não deixem de doar Pro Música pela Música A gente tá apoiando aí Musicistas e DJs de Belo Horizonte Que estão sem trabalhar nessa pandemia E também incentivando O projeto do Aglomerado da Serra Que é aqui de Belo Horizonte Também aí Incentivando novos artistas Que vão ser nossos futuros ídolos E é isso Agora vamos para a sessão Charlie Brown A gente vai tocar Charlie Brown agora Vamos misturar mais um pouquinho Ah, eu tô falando demais, tio Só toca, vai Tchau, 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 vai Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Yeah Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu Yeah Ai, trocas de guitarras E aí, tá tudo certo, gente? Calma aí, agora essa entra direto na voz, né? Bora? Partiu? Partiu Dedicado a todos os fãs do Charlie Brown E a minha namorada Eu nunca tive muito a ver com ela O filme que ela ama, eu não vi Eu nunca tive muito a ver com ela O filme que ela adora, eu não vi Como chega nela, nem sei Ela é tão interessante, eu aqui pichando o mundo Como chega nela, nem sei Ela é tão indiferente, eu igual a todo mundo E logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado E logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado Nem tudo me cai bem É o risco que o excesso não borra, não é não é não é de ninguém Eu tudo me cai bem É o risco que o excesso não borra, não é não é de ninguém As vezes faço o que quero E as vezes faço o que tenho que fazer Um dia eu volto pra fazer só a sua vontade, mas Se eu não puder fazer você a pessoa mais feliz Eu chego mais perto disso possível E todos os inconvenientes a nosso favor E diferenças sim, mas nunca maiores do que o nosso valor Logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado Logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado O tempo as vezes é alheio à nossa vontade O sol que é bom dura tempo bastante Pra se tornar inesquecível Qual será o efeito da fala Se a tua boca me cala Nas deitadas na sala Muito boa Acho que essa é minha preferida, mano Acho que essa é minha preferida Das que a gente tirou, pelo menos Bora Não, acho que essa é minha preferida Acho que essa Eu vou mudar tudo que não me convém Hoje tem retina que eu podia querer Mas o pelo não é tudo Tenho muito a fazer Quem não respeita o pai Não respeita ninguém Porque o homem de verdade vai ser pai também Nome seu pai Mesmo se ele for o porto capitalista Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu odeio gente chique Eu não uso sapato Mas que se foda Hoje você bicha que já te ajudou E vem falando mal de quem já te fortaleceu Mas o homem de verdade não se faça com palavras Você perdeu o horário O que perdeu, perdeu Se você pisar na bola É rapaz Você vai ser cobrado E se você pisar na bola É moleque Vai ser cobrado Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu odeio gente chique Eu não uso sapato Mas que se foda Aue, 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 aue Everybody move Everybody move Everybody move Eu odeio hipocrisia Mas que se foda Eu odeio gente chique Eu não uso sapato Mas que se foda Mano, essa aqui deu nostalgia Essa aqui deu nostalgia Eu lembro, tipo Um dos primeiros festivais Que a gente participou aqui em BH Era um St. Patrick's Day E esses dias a gente tava fazendo preparação Pra live E o Zani mandou um videozão Da gente tocando Tipo, o primeiro ano de banda Então o Charlie Brown é uma coisa que Assim, sempre teve presente No nosso repertório Inclusive, na minha vida Eu digo que eu Que eu passei a gostar de música Depois que eu Conheci o Charlie Brown Porque até então, tipo assim A galera da sala ouvia música Tipo, outras paradas e tal E eu também ouvia de quebrado Saber cantar uns negócios lá Mas nada demais Mas era aniversário De uma amiga minha E ela falou Velho, eu quero comemorar No show do Charlie Brown Era no Rio de Janeiro E aí eu fui com a minha mãe Lá pro Rio e tal Era família amiga E eu baixei a discografia inteira Fui ouvindo Não conhecia nada até então Cheguei no show E tipo, a parada Era muito mais que música Saca? Tipo, sei lá A galera participando dos Mosh Lá, né? As Roda Punk Popularmente conhecida assim E foi meu primeiro contato real De paixão com a música E desde então Eu não parei de ouvir E desde que a banda começou É uma banda que a gente se inspira bastante Acho que o Tio também Já se inspirou bastante nisso Né, Tio? E eu queria aproveitar E mandar um salve Pro Bruno Graveto Acompanhou o final aí Do Charlie Brown Na verdade O Charlie Brown nunca morre Né, galera? Mas Bruno Valeu demais, mano Você é uma inspiração total Valeu? Tamo junto E aí, bora? Bora Ainda me lembro bem Daquela quinta-feira Sigo malandro e volta da fogueira Ouvir um grito de dor De um homem que falava a verdade Mas ninguém se botava Botando pra fora Tudo que sentiu na pele Mas ninguém lhe dava ouvidos, não Ouvir um grito de dor De um homem que falava a verdade Mas ninguém se botava Botando pra fora Tudo que sentiu na pele Mas ninguém lhe dava ouvidos, não Deixou a maca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata Misérico inotável, sincera, não acaba nunca Deixou a maca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata Misérico inotável, sincera, não acaba nunca Nunca Parecia o meu, 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 parecia o O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela não tem a porta aberta, ela te faz instrumento Vai te dominar, se já não dominou Ouvi um grito de dor de um homem que falava a verdade Mas ninguém se portava, botando pra fora Tudo que sentiu na pele, mas ninguém lhe dava ouvidos Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Nunca ia Parecia e não tem silva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia e não tem silva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia e não tem silva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia e não tem silva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia e não tem silva, mas te dominou Parecia e não tem silva, mas te dominou Dominou, dominou, dominou Parecia e não tem silva, mas te dominou Dominou, dominou, dominou Parecia e não tem silva, mas te dominou Dominou Diga tio Ah, boa, 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 boa Muito bem, encerramos um pequeno bloco de Charlie Brown Vamos voltar às músicas da Lagoon, certo? Lembrando que essa é uma comemoração de seis anos Que a banda está completando hoje E a gente escolheu fazer uma homenagem ao Charlie Brown Porque é a nossa banda preferida E porque isso esteve muito presente Assim no início da nossa carreira Nas nossas vidas E é isso, agora a gente vai tocar um pouco Da nossa querida banda Lagoon Vamos dar um parecer aqui rapidamente Francisco Jardim Porque antigamente Quando eu estava lá na minha roça Há muitos, muitos anos atrás Eu devia ter dez, onze anos Acho que é melhor você falar mais perto do microfone Eu via Multishow todo dia Especificamente TVZ Eu ficava vendo aqueles clipes Curtindo, curtindo, curtindo Era um canal assim Que a gente trocava ideia com a galera Para ir assistir junto o TVZ no Multishow Então estar aqui hoje É uma coisa fantástica É uma honra Apesar que no ano passado A gente ganhou o prêmio Multishow Que foi um marco sensacional para a gente Obrigado aos nossos fãs Que votaram e contribuíram para isso Obrigado aos nossos fãs Pra caramba Se não fosse vocês Eu estava mostrando troféuzinho Para o meu pai lá Mas vamos que vamos É uma honra estar aqui no Multishow Valeu Francisco Jardim Francisco Jardim Jardim Simbora É isso aí Eu já preparava pra ouvir dos meus amigos sobre suas paradas Sempre soube que seu amor não é só meu Pois é, tanto amor assim é digno de dividir Até entendo o seu lado, não discordo do seu ponto Mas vai doer no peito, vai Vai doer demais, vai doer no peito, vai Vai doer no peito, vai Vai doer demais, vai doer no peito, vai Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sempre me perguntava o que que do meu forte nunca desce da palavra E eu já nem tentava te levar pra casa porque eu era ruim de fala Sempre soube que seu amor não era só meu Pois é, tanto amor assim é digno de dividir Até entendo o seu lado, não discordo do seu ponto, mas Vai doer no peito, vai Vai doer demais, vai doer no peito, vai Vai, vai doer no peito, vai Vai doer demais, vai doer no peito, vai A gente não se fala, isso faz mó cota Qualquer rolê você me boicota Os meus pecados tô pagando agora Tô te achando tanto quanto estranho Não se acostume a passar, eu lambei o chão É meu momento de fraqueza, de decepção E que recepção é essa que eu nunca vi Eu dou pontinho e cê responde quando eu vou dormir Falando nisso eu já não durmo faz bastante tempo Dificilmente a minha mente fica em silêncio Acho que faltou noção, eu pingo de respeito Agora aguenta coração que essa vai doer no peito Vai doer no peito, vai Vai doer demais, vai doer no peito, vai Vai doer demais, vai doer no peito, vai Oh, oh, oh Não vou mentir em dizer Que sinto falta da minha vida bagunçada Mas com você Eu tô bem melhor Confesso que tô tão tranquila Até engordei os quilos De tão confortável que você me deixa Com a luz baixa ouvindo Jamie Culler Meu deitado no seu colo até adormecer Eu tô sossegado Aqui do seu lado Eu tô sossegado Aqui do seu lado É onde eu quero ficar Aba-ra-ba-ya 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 Tchau, tchau. Momentos turbulentos, sei que virão Medo e segurança Mas não vamos deixar isso crescer Somos maiores que isso tudo Somos maiores que isso tudo É aqui que eu quero ficar Eu tô sossegado Aqui do seu lado Eu tô sossegado Aqui do seu lado É onde eu quero ficar Boa Seu cabo tá dando pau de clique, tio? Nossa, aí é treta Viu o clique do tio tá dando pau Acho que tá uma hora alta ou uma hora baixa, né? Pois é, tem que colocar aquele bagulete lá É, o que que é agora, mano? Nossa, é essa agora? É, ué Ai, nossa, aí regaçou a rei de clique E da mesma maneira que o tio mandou um salve aí pro graveto Eu acho que não tem jeito a gente falar de Charlie Brown Sem falar do Thiago e do Marcão E desde sempre tocar as músicas deles Ver eles tocando é uma escola Então salve, salve Grandes guitarristas da música brasileira Vocês são inspiração Valeu por tudo Eu já adoro E aí E aí E aí E aí E aí Eu procurei outros copos encontrar Eu procurei outros copos encontrar Você Procurei um bom motivo pra não Pra não falar Procurei me manter afastado Mas você me conhece Eu faço tudo errado Tudo errado Fim de semana, eu sei lá Vou viajar, vou me embalar Vou dar uma festa Vou tocar um ponteiro Vou te esquecer E aí Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz Já me sinto bem Mas se é difícil pra você, tudo bem Quando a gente se diverte com o que tem Quando a gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem Só por uma noite Só por uma noite Já tá suando, hein, tio? E aí Eu procurei abrir os olhos E enxergar você Procurei algum motivo pra não Pra não estar lá Procurei me manter afastado Mas você me conhece, eu faço tudo errado Tudo errado Fim de semana, eu sei lá Vou viajar, vou me embalar, vou dar uma festa Vou tocar o puteiro, eu vou te esquecer Nem que for Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz Já me sinto bem Vai ser difícil pra você, tudo bem Quando a gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz Já me sinto bem Vai ser difícil pra você, tudo bem Quando a gente se diverte com o que tem A gente se diverte com o que tem Só por uma noite Só por uma noite Essa música que a gente vai tocar agora Demorou Rapaziada, a música que a gente vai tocar agora Ela se chama Ela se chama Não é sério É uma música do Charlie Brown Em parceria com a Negra Lee E às vezes Tipo, quando eu era pequeno Quando eu era mais novo Eu ouvia essa música E cantava sem saber o que eu tava cantando Só reproduzia ali o que tava O que tava sendo falado E acho que essa música Agora já mais maduro Já sabendo do que se passa no mundo Ela Ela, tipo assim Ela é antiga, mas ela fala muito sobre o que tá acontecendo aqui E queria pedir licença A Negra Lee Pra cantar a parte dela Ao Chorão E essa música Ela é muito, muito sinistra O momento que a gente tá passando aqui A gente tá Se divertindo aqui Mas é um momento de conscientizar também Esse momento Não só da pandemia Da gente Ter empatião pelo outro De cuidar do outro Mas também Tô me referindo Às diversas manifestações antirracistas Que aconteceram Nessas duas semanas passadas E torço pra que isso Mude realmente Que não seja só uma corrente Que não seja só uma hashtag A mudança tem que acontecer Interna A gente tem que pensar Nisso pra gente Primeiramente Na nossa família No nosso ciclo de amizade Tá esperto no que tá sendo falado É Buscar informações É Em como ajudar Em como ser ativo Não só falar, né Muita gente Diz que Fala que o mundo tá chato Agora realmente Porra Tá louco, velho O mundo deve tá chato Pra família Do João Pedro Pra família do Miguel Então assim É A gente não Não cair nessas Assim Buscar informações Agora é hora de falar E de agir O mundo não tá chato O mundo tá mudando E A gente como parte do Do problema Tem que tá Tá esperto nisso Então Como é que é E é isso rapaziada Vamos movimentar Pra fazer a diferença Que isso dure Que isso Mude dentro de vocês E continue aí A mudança Na família Nos amigos Enfim Vamos lá pra essa música Tchau 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 Eu sempre quis falar Nunca tive chance E tudo que eu queria Estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo Mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um Cada lugar no lugar Eu sei como é difícil Eu sei como é difícil Acreditar Mas essa porra um dia vai mudar E se não mudar Pra onde vou Não cansado de tentar de novo Eu passo a bola Eu jogo o jogo Eu vejo Eu vejo na TV O que eles falam Sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil Não quer levar Da sério Eu vejo na TV O que eles falam Sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na TV O que eles falam Sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil Não quer levar Da sério Eu vejo na TV O que eles falam Sobre o jovem Não é sério Não é sério Polícia diz que eu já causei muito distúdio Repórter quer saber que eu tomo droga o que eu uso Eu também senti a dor, isso tudo eu fiz a rima Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima, eu tô no clima Eu tô no clima, segue a rima Revolução da sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução da sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução da sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, também sou da banca Aperta a onda forte que fica tudo a pancar Eu tô no clima, eu tô no clima Eu tô no clima, segue a rima Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, sei como é difícil acreditar Mas essa boa um dia vai mudar Se não mudar pra onde for, não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo Eu vejo, eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levar da sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem, não é sério Não é sério, eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levar da sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem, não é sério Não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Repórter quer saber porque eu me drogo e quer que eu use Eu também senti a dor, se tudo eu fiz a rima Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima, segue a rima Revolução da sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Revolução da sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Eu tô no clima O que eu consigo ver é só o texto do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só fazem destruir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Deixa ele viver É o que liga Rapaziada, vamos mudar essa porra Só a gente pode mudar isso, demorou? Sou só eu, mas alguém também se sente estranho aqui Se eu pensasse um pouco menos, talvez não seria assim Eu levo a vida até que normal Um dia seco, outro sentimental Mas fazer o que? Me disseram que é coisa da geração É, não me leve a sério demais Que eu te leve e não volto mais Nem me lembra quem eu era Antes disso começar Isso é coisa da geração Sou só eu, mas ninguém confia em alguém aqui Que eles dizem por aí Que me conhecem tão bem Ninguém sabe um pingo de mim E eu não sei nadar de ninguém Mas fazer o que? Isso é coisa da geração Não me leve a sério demais Que eu te leve e não volto mais Nem me lembro quem eu era Antes disso começar Isso é coisa da geração Eu não serei nada além do que eu sou Eu não serei nada além do que eu sou Eu não serei nada além do que eu sou Eu não serei nada além do que eu sou Eu não serei nada além do que eu sou Essa é a nossa música, Coisa da Geração Ela dá nome ao nosso segundo álbum que aconteceu E essa música também, assim como eu falei É raro assim a gente parar pra ouvir de fato o que uma música tá dizendo E essa é uma das que eu considero E ela se chama Coisa da Geração E eu acredito que a nossa geração tá mostrando pra ela mesma e pra todas as outras Que a gente não vai ser nada além do que a gente é Isso é uma coisa da geração E a nossa geração tem o poder de mudar essa parada Vamos mudar internamente Vamos começar aí conversando com todo mundo Buscando informação e agindo E é isso rapaziada Que isso não seja só uma corrente como eu falei antes Vamos mudar de fato essa parada E aí, a gente vai votar pro Charlie Brown? Não Ah, demorou Essa música que a gente vai tocar agora é a música que, graças a ela Grande parte do Brasil nos conhece Acorda, mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito Antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós E cê não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Deixa Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você 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 Então deixa eu deixar Que eu deixo Salve Ana Gabriela Salve Ana Gabriela Rapaziada, essa música não fala sobre isso Mas esse é o momento da gente cuidar um do outro Vamos ficar em casa Vamos cuidar da nossa saúde Cuidar da nossa higiene Assim a gente tá cuidando da gente e do outro Bom, vamos usar essa música pra passar esse recado também Fiquem em casa Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você Deixa eu deixar Que eu deixo Foi bom, né? Deu pra passar o recado Deu pra cantar a música ao mesmo tempo Porra Zane quer um tempo Afinar as guitarras Essa aqui vai um salve pro Jão Salve Jão Espero que você já tenha feito o refrão Daquela música que eu te enviei essa semana Eu gosto de andar sozinho Não ligo se você vier comigo Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra não esquece nada, não esquece nada, não esquece nada Eu sou da madrugada Eu sou da madrugada Eu sou da madrugada Te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue andando Eu não preciso ir com você Hoje a noite é nossa Vem cá encosta o teu corpo no meu Eu gosto quando diz Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra volta e seu não tem A gente sai às dez contando que o mundo é pequeno Ingeno demais, eu sei que sou Afinal, somos jovens e não tem nada de errado Mas hoje a noite é nossa Vem cá encosta o teu corpo no meu Eu sou da madrugada Te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue andando Eu não preciso ir com você Hoje a noite é nossa Vem cá encosta o teu corpo no meu Eu gosto quando diz Eu gosto quando diz Eu gosto quando diz Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Vem cá e encosta o teu corpo no meu Sou na madrugada Te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena Só riscar de vez em quando A vida segue andando Eu não preciso com você Hoje a noite é nossa Vem cá e encosta o teu corpo no meu Eu gosto quando te amo Eu gosto de andar sozinho Não ligo se você vier comigo Eu gosto quando te amo Eu gosto quando te amo Mas já estragou já Não, eu não estraguei ainda não Ô, Ju Ju, posso falar aquela coisa? Aquela surpresa Que a gente vai falar amanhã? Ah, tá Putz Tá bom Rapaziada, depois a gente dá essa surpresa Que a gente vai falar agora E queria lembrá-los a doar Pro QR Code Doar pro QR Code não, eles vão doar pro Música pela Música Como é que funciona um QR Code? Você que tem um celular que tem câmera Você ativa a câmera e aponta pro QR Code E ele abre um link, sabe? E nesse link tá pra vocês fazerem doações Pro Música pela Música Um projeto criado pra Ajudar musicistas e DJs de Belo Horizonte Que estão sem trabalhar Porque a música não pode parar E a gente quer incentivar essas pessoas a continuarem Com seus trabalhos e seus sonhos Porque é isso E também tem outra parte dessa doação Que tá indo pra um projeto Do aglomerado da Serra Que é lá do lado da favelinha Do Cadu dos Anjos A gente vai fomentar A gente vai fomentar a oficina de música A gente vai pegar essa grande e dar pra eles Pra fomentar a oficina de músicos Dos futuros músicos, né? Então a gente espera que Que a partir desse incentivo Nasçam novos artistas E eles possam continuar com seus sonhos E ser nossos ídolos Nossos próximos ídolos E é isso A música não pode parar A música tem que continuar acontecendo Viva a cultura E aí? Você não precisa fazer o que não quiser Ninguém veio aqui pra te aplaudir Não me olhe com esses olhos De quem nunca me viu antes Antes mesmo eu já estive aqui Talvez seja cedo demais Sair antes do sol sair Eu não tenho medo não mais De ficar aqui Diz que vai voltar Diz que vai voltar Mas não vou ficar parado, amor Esperando você chegar aqui Esperando você chegar aqui Ninguém veio aqui pra te aplaudir Diz que vai voltar Diz que vai voltar Traz contigo Essa é dedicada a todos os nossos fãs Que assim como eu não gostaram do que Jorge fez Diz que vai voltar Mas não vou ficar parado, amor Esperando você chegar aqui Muito obrigado aos fãs da Lagoon Que nos incentivam a tocar essa parte dessa música Excluído por esse... Mané Uh, tamo junto, povo Tá bom Rapaziada que está nos assistindo via YouTube Posso olhar pra essa câmera? Rapaziada que está nos assistindo via YouTube Tem um QR Code agora Na tela que vai aparecer E sabe o que esse QR Code significa? Você sabe? Esse QR Code significa que vamos lançar uma música nova esse mês E o pre-save Pra quem não sabe o que é pre-save Você se inscreve lá nesse link, né? E aí quando a música sair ela já vai estar salva na sua biblioteca Então você que é nosso fã e quer saber da nossa música Que eu ouvi assim que sair Esse QR Code está na sua tela do YouTube E sim, vamos lançar uma música nova esse mês Agora... Hashtag... 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 Hashtag LiveLagoon6anos está em primeiro lugar no Twitter Parabéns! E Lagoon no Multishow em segundo E agora a gente vai tocar... Olha! Vai! Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu tava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história E tudo que ainda temos a compartilhar Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e invadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar O tempo eu não podia fazer mais por nós Eu tava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história E tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e invadiar O que importa é nossa alegria E vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e invadiar Não importa qual seja o dia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Aí, essa música Essa música sim Teve presente em muitos shows nossos E mais uma vez É isso que a gente tá fazendo É uma homenagem ao Charlie Brown Por toda inspiração Esse ano o Chorão faria 50 anos E por puta inspiração Acho que assim Todo mundo daquela época Assim que tinha uma banda Queria cantar igual o Chorão Queria ser igual o Charlie Brown Que era uma parada Eu até vi numa entrevista deles Falando recentemente Que eles tipo O Chorão vai apresentar o álbum Ele fala Esse aqui é nosso álbum Ele tem tanto o nosso lado prático Quanto o nosso lado experimental E acho que isso também Me inspira muito na Lagoon Assim, a gente tem As nossas músicas Que são aquelas pra Pô, aquelas práticas mesmo, né? Deixa e tal A parada que bota a galera pra cantar E também as nossas piras Assim, que Acho que quem é fã raiz mesmo Já tá ligado Em todo esse processo que a gente tem E o álbum que vai sair nosso esse ano Tava programado pra sair agora Mas por conta da pandemia A gente não vai poder sair Pra fazer os shows E a gente vai dar uma atrasadinha Mas esse álbum tá muito foda E assim como o Chorão falou E também é uma inspiração pra gente Vai ter o nosso lado prático Vai ter o nosso lado porradeira E vamos a um lado experimental deles agora, né? Sério? Então vamos, tio! Rapaziada que tá assistindo a gente no Multishow Demorou Tamo junto Tchau! 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 Tão pouco tempo Foi quando te encontrei Ouvindo o som e olhando o mar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar Foi quando te encontrei Ouvindo o som e olhando o mar Foi quando te encontrei Ouvindo o som e olhando o mar Foi quando te encontrei Ouvindo o som e olhando o mar Ouvindo o som, ouvindo o som do mar Pra onde ela vai? Todo mundo sabe que ela quer ir Pra onde eu vou se depois de amanhã Ela não vai tá aqui E se ela vai que vai Levando um pedaço de mim Leve o mais leve Descontraído Que seja assim Ouvindo o som e olhando o mar Pra onde ela vai Todo mundo sabe que ela quer ir Pra onde eu vou se depois de amanhã Ela não vai tá aqui E se ela vai que vai Levando um pedaço de amanhã E levando um pedaço de mim Leve o mais leve Ela não vai se esquecer Será que ela vai se lembrar de mim? Será que ela não vai se esquecer? Vai de avião Vendo o tempo passar Na imensidão Vendo o sol se deitar Chega a lua então Pra me reconfortar Abre o olho só Quando eu chegar Vai de avião Vendo o tempo passar Na imensidão Vendo o sol se deitar Chega a lua então Pra me reconfortar Abre o olho só Quando eu chegar Parapapá 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 Carapapá Será que ela vai se lembrar? Será que ela não vai se esquecer? Será que ela vai se lembrar de mim? Será que ela não vai se esquecer? Passa o tempo, mas o vento não parou de soprar Pensamento contra sentimento, só pra contrariar Passa o tempo, mas o vento não parou de soprar Pensamento contra sentimento, só pra contrariar Passa o tempo, mas o vento não parou de soprar Pensamento contra sentimento, só pra contrariar Demorou, ó, essa é a nossa última música do Multishow Rapaziada que tá assistindo a gente no Multishow, continua no YouTube Só entra lá, é Live Lagoon, acho que as pessoas acham Os links também tem nas nossas redes sociais, Lagoon Oficial Gostaria de agradecer do fundo do coração o Multishow pelo espaço Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por tudo E vamos lá pro nosso canal do YouTube, a gente vai tocar Agora que a gente vai pro YouTube, vão vir as mais pesadinhas e picantes E a gente vai tocar com o Hino da Malhação, né mano? Até quem não conhece o Tchali Brown conhece essa Vamos pro YouTube, minha gente! Muito obrigado, Multishow! Teve pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Se aquele tempo ficou pra trás Eu nunca fui feliz aí Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Vou te levar pro YouTube agora, hein Te levar daqui E vou te levar no YouTube agora, hein Vou te levar pro YouTube agora, eu nunca fui feliz aí Vou te levar pro YouTube agora, né? Vou te levar pro YouTube agora, meu amor Vou te levar pro YouTube agora, né? Vou te levar daqui Eu tenho história de luta e glória a mais Eu deixo te falar o que eu passei com a mais Eu fico impressionado com as coisas da cidade Aqueles manos que foram, chegaram antes que foram Pra onde foram, ninguém sabe, ninguém faz Anos e anos da correria vai, leva e traz Anos e anos da correria vai, leva e traz Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Muito obrigado Multishow Quem quiser curtir mais música ainda é só falar no nosso canal do Youtube Valeu Multishow Aê Agora vamos tocar mais músicas, estamos a sós no Youtube? Hã? Estamos a sós no Youtube Não existe mais Multishow Só nós e nossos fãs Olá nossos fãs Vou dar um tempinho para as pessoas que desligaram a televisão agora adentrarem em nosso Todo mundo do Multishow veio? Muito bem Estamos fazendo seis anos de existência Esse primeiro show aconteceu de um jeito muito maluco Inclusive vou explicar mais uma vez o link do Charlie Brown É que onde eu e o Jorge moramos existe uma lagoa e a gente cresceu junto e tinha uma galera lá e tal Um dia eu fiz uma música e postei essa música no meu Facebook, as pessoas começaram a ouvir e eu recebi um convite de um promoter de uma casa de show para tocar lá porque ele gostou da minha música, era uma música autoral e tal Mas antes disso, a história que ninguém sabe é que a gente tem um brother que se chama Pepa Pepa, se você estiver assistindo, um abraço e um beijo para você O Pepa falou assim Mano, por que que a gente... O Pepa tinha uma banda de metal, era de metal a banda que você tinha com o Pepa? Hard Rock Jorge e o Pepa tinham uma banda de Hard Rock Aí o Pepa falou assim Jorge, vamos fazer uma banda para tocar Charlie Brown na Major Major é uma casa que existe aqui em Belo Horizonte Inclusive salve para a Geralda Major Lock E lá que foi o nosso primeiro show Então o Pepa deu esse toque antes da gente tocar Charlie Brown e tal A gente montou a banda, o Pepa saiu fora antes por... E é isso, Pepa, muito obrigado pelo toque Muito obrigado pela sua existência Sem você dar esse toque talvez não existiria nada E aqui estamos comemorando o nosso aniversário de seis anos Tocando nossa banda preferida, nossas duas bandas preferidas lá com Charlie Brown Agora? Ah, tá, legal Rapaziada, aproveitar que a gente está aqui no YouTube Antes da gente tocar todas as quebradeiras que a gente mais quer Tem um novo aplicativo de delivery em BH e Curitiba Que se chama 99 Food E a gente vai pedir um rango porque a gente está laricado Filma aqui que eu vou clicar aqui no app Calma aí, antes eu queria mostrar a foto do tio Wilson que está no meu plano de tela Olha que coisa aí Vai ter volta É isso aí, José Calma aí, ó A cara de pingos no tio Mano Tá bom, agora eu vou pedir o rango aqui no aplicativo Aqui Chicão, o que você quer comer? Cara, eu gostaria de tomar um açaí bem geladinho Açaí geladinho, tio, o que você quer? Vou acompanhar o Chicão, vamos de açaí também Dois açaís Pra todos, pra todos Vamos quebrar tudo Agora são as músicas Lagoon, mais raiz de todas Charlie Brown, mais raiz também Agora quebradeira Pura Olha lá, cara Tem só uma curiosidade rápida aqui Sim Uma pergunta só pra galera saber mesmo Qual foi o show que você mais gostou de tocar na vida com a Lagoon, velho? Nesses seis anos de aniversário Quero trazer uma memória aqui O show que você mais gostou de todos dos seis anos da Lagoon Olha De frente com o francês da água O show que eu mais gostei de todos da Lagoon Não só, não vale esse trem de dois De um ali, outro aqui Se tiver que falar um Se você quiser também Não precisa Foi Circo Voador, Rio de Janeiro Saudade de Rio de Janeiro Não, vou falar também Salvador Saudade de Salvador Vou falar também o primeiro show da Lagoon Então são todos, né, bicho? Vários São vários mesmo Todos os cantos desse Brasil são bons demais Aproveitando que o estúdio está sendo tomado de 99 Food Comemoração de seis anos da Lagoon Eita Eu sempre, velho Essa semana a galera mandou várias mensagens Falando que era pra mandar um abraço Que era no dia do aniversário Então, bem rápido Galera Tainá, parabéns Marcela Goulart, parabéns Thaís Tolentino Juju Gabi Maria 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 Moraes Letícia Grande amiga A minha A Letys Beijão Letys Matheusinho Família Carneiro Aprendeu com o Faustão, né, tio? Vini Coutinho Estamos aqui Vini Cardoso E mais um aqui Lorena Castro Galera, felicidade Muita paz Muita saúde Muita bênção Lavem as mãos Fiquem em casa Tamo todo mundo junto Beijo pra todas as nossas famílias E é isso aí Valeu demais Valeu demais 99 Tamo junto 99 food Nossa, gritou no meu ouvido Ele usava um papelzinho antes Que era muito mais legal Ele passou pro celular Porque o papelzinho Ele não quis mostrar, não Vamos à quebradeira Vamos a... Vamos tocar Para de papo Eu quero açaí, hein Açaí tá chegando Acabou de pedir, mano Caramba, velho É que eu sou socioso Gosto de açaí Então vai, titio Nossa Corra Pra ver o que acontece Vote aqui pra me falar O que parou a cidade inteira Novamente Votou todo mundo Mulherada muito louca Com doce na boca Meu, tu não sabe o que aconteceu Os cara do Charlie Brown Votiram a cidade Chama o seu mestre Que a chance é sair Todo mundo E quando vai correr And I give it up Hey Do we wanna do it, boy And I give it up Hey, hey, hey Do we wanna do it Hey Better, better, set up at night Yeah E o cara virou Me conchou Tom, so give it up Legalize Travação Rasga, rasgação Travação Yeah Já mandei me preocupar Vé, né, chata Vai parar Eu disse corra Pra ver o que acontece Vote aqui pra me falar O que parou a cidade inteira Novamente Votou todo mundo Mulherada muito louca Com doce na boca Meu, tu não sabe o que aconteceu Os cara do Charlie Brown Votiram a cidade Chama o seu mestre Sensacional Pega todo mundo O couro vai comer Meu, tu não sabe o que aconteceu Os cara do Charlie Brown Invadiram a cidade Chama o seu mestre Sensacional Pega todo mundo E o couro vai comer And I give it up Hey Do we wanna do it, boy And I give it up Hey, hey, hey Do we wanna do it, boy And I give it up Hey Do we wanna do it, boy And I give it up Hey, hey, hey Do we wanna do it, boy Charlie Brown Agora é só quebradeira Temos mais o que? Mais uma hora de live aqui no YouTube, né? Ai, estou muito cansado, Julia Eu não sei se eu aguento mais uma hora de live Bora aí, tio Salve pro Marreco Essa é uma história de amargar Conheci uma garota Meu irmão Vou lhe falar Tudo que ela quer O pai dela dá Desde casa e Ubatuba Pena o Guarujá Fim de festa Olho pra ela Ela sorri pra mim Me secou a noite inteira Ela só pode estar afim Ela tem carro importado E telefone celular Eu só tenho uma magrela E um AP no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim porque meu carro é popular O pai ainda me deu uma notícia Me deu uma notícia desanima Rapaz, você não é mão pra minha filha No Quem é seu pai? Quem é você? O que você faz? Vou investigar você No fim de festa Olhou pra ela Ela sorri pra mim Me secou a noite inteira Ela só pode estar afim Ela tem carro importado E telefone celular E um AP no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar E deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo, eu falo Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar A gente descobriu naquela época que pra gente tocar mais, fazer mais shows A gente fazia um agrado pro Marreco Que era o dono dessa casa de show Do primeiro show E ele subia e cantava essa música com a gente sempre Salve Marreco O que que é agora, mano? Bem melhor? Mano, eu tenho uma sensação de que De quando a gente Sai do Charlie Brown pra Sai do Charlie Brown pra tocar As Da Lagoon Comparar com que a gente é menino, né? Mas a gente é menino, né? Mas parece... Porra Que sonzeira dos caras Que canseira Bora Estamos só começando Estamos só começando Relaxa E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só Que a gente se vê por aí Quem sabe Que a gente se vê por aí Quem sabe Ser solto é bem melhor Ser leve é bem melhor Celebre a vida só E sou teu, não tô só Eu nunca estivei E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só Que a gente se vê por aí Quem sabe Que a gente se vê por aí Quem sabe Que ser solto é bem melhor Que a gente se vê por aí Eu que a gente se vê por aí Se for, fica na minha memória Se for, fica na minha memória Que a gente se vê por aí Eu que a gente se vê por aí E sou teu, não tô só E eu nunca estivei E você acha o vídeo de verdade? Eu nunca estive! E ser solto é bem melhor E ser leve é bem melhor E celebre a vida só E solto eu não tô só Eu nunca estive! Mano, é muito engraçado, tipo, o final dessa música Fala, eu nunca estive! Aí eu sempre crio uma história na minha cabeça que é assim Eu tenho um brother chamado Steve E aí o Steve chega e fala Pedro, você já foi à Holanda? Eu nunca estive! Eu nunca estive! E aí tem uma outra teoria também que é Você é autoral também? É seu autoral também Tem uma música do Charlie Brown Que é Não Deixe o Marte Engolir E aí, tipo, eu sempre escutava o final Não deixe o Marte engolir! Aí eu sempre pegava a viagem, tipo assim E se fosse, tipo, ele tem um cachorro chamado Marte Aí cai, tipo, o controle no chão Controle da televisão Controle espatifa E aí cai a pilha pra um lado assim Aí o cachorro vai pegar a pilha Vai comer a pilha Aí ele grita lá do outro lado da casa Não deixe o Marte engolir! E essa teoria... Ele tá zoando, tá não? Não, não, não Essa teoria é séria porque uma vez Eu ouvi uma... Eu tava ouvindo uma música de uma banda chamada Dona Cislene Uma banda fodaça de Brasília E aí a música era Senhora pra voltar pra casa Aí eu fiquei... Aí eu ouvi Senhora diferente, Fraga Eu ouvi Senhora como se eu estivesse falando de Senhora Inclusive eu vi que Senhora não tá no sete Não vamos esquecer de tocá-la, não? Vamos fazer, vamos fazer Vamos de música Hã? Doideira Vamos de música E é isso, rapaziada Sempre que vocês escutarem uma coisa errada Preste atenção porque isso pode... Toda coisa errada Pode virar outra coisa Né? Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é viver em paz Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é melhor pra nós Eu te vi chegando Você me viu te olhando Eu descabelado Você vestido branco Eu chamei pra dançar Mas eu nem sei sambar Bom que cê chegou Precisava de alguém pra me ensinar Disse rolar Você disse vão lá Não entendi nada Mas você sabia me levar Samba colado Porto pro lado Você me deixa assim quase sem mentir Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é viver em paz Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é melhor pra nós Samba pra espantar a dor Passa a rodopia, olha Hoje pode até chover Pena que já deu minha hora Vou me preocupar Passa a rodopia, olha Hoje pode até chover Pena que já deu minha hora Pena que já deu minha hora Vou me preocupar Com o que é Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é viver em paz Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é melhor pra nós Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é viver em paz Samba pra espantar a dor Samba pra espantar a dor Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é melhor pra nós Samba pra espantar a dor E como eu já falei Sobre as doações que estão rolando Uma delas é pra incentivar As crianças do aglomerado da Serra O lá da favelinha fez uma iniciativa aí Pra... Pô, eu não sei como... Vou esquecendo as palavras como diz isso Mas é pra, pô, comprar instrumento Pra as crianças aprenderem a tocar Fomentar a oficina de música deles lá E é isso Doem Porque esses vão estar incentivando Novos ídolos da música brasileira Que vão surgir A gente precisa mudar as coisas E essa é uma maneira que a gente Arrumou aí pra incentivar a arte Pra incentivar as crianças da periferia Através da arte E aí, o que é agora, gente? Chegou de manso Eu falo que curti o meu balanço E se amarrou no jeito que eu danço Ela mente o tempo todo Mas não me canso Nunca faço Tudo que ela me pedir eu faço Café na cama, amarrar o cadastro Nessas coisas de amor eu sou fraco, mano Eu sou ela Fala que a gente fala pouco Sempre me põe no sufoco Vira a casa e me deixa louco Mas eu curto o jeito que ela reclama Eu reclamo e ela ama Me chamando pra ficar na cama Mas Eu sempre quero mais Quando eu quero ela Não quer mais E aí que eu quero mais Mas tá difícil, né? Já tô com rança Quando ela me liga eu nem balança Se ela não me liga eu ligo e torço Pra que me atenda com o lado De amor eu passo Não posso ver uma régua que eu passo Não te aguento, isso é um fato Te amo agora Acho que sou pinipolar Eu sou ela Fala que a gente fala pouco Sempre me põe no sufoco Mas eu curto o jeito que ela reclama Eu reclamo e ela ama Me chamando pra ficar na cama Ai, saudade do show Eu sempre quero mais Quando eu quero ela Não quer mais E aí que eu quero mais Mas tá difícil, né? Não me leve a mal Porque eu não levo ninguém A sério É sério Eu cheio de humor E você sempre tão calada Não quero mistério Ai, eu sempre quero mais Quando eu quero ela Eu quero mais Rapaziada, acabando essa parada A gente vai quebrar tudo nos shows Demorou? Fica em casa, hein? Ai, eu sempre quero mais Quando eu quero ela Não quer mais Aí que eu quero mais Tá difícil, né? Não é? Não quero Ai, eu sempre quero mais Quando eu quero ela Não quero mais E aí que eu quero mais Mas tá difícil, né? Boa, boa, boa É, calma aí, calma aí O que que é agora? Porra, boa, boa, boa Aí, Ju Quando rolar de anunciar Aquela parada do QR Code De novo lá Você me fala, hein? Tá bom Gente É... Tem o QR Code na tela E novamente Vamos lançar uma música nova Esse mês A música está maravilhosa Nosso álbum Deu uma atrasada Por motivos Óbvios, né? A gente quer fazer um álbum E quando lançar Poder ir pra turnê Mas a gente tá lançando Através de singles Clipes Que já estavam gravados Músicas já estão todas gravadas Então O que vocês vão receber É Um conteúdo No mínimo Foda pra caralho Escaneie o QR Code Que está na sua tela Ativando a câmera Do seu celular Aponte o seu celular Para a televisão Escaneie o QR Code Vai abrir um link Faça o seu cadastro Pronto O seu O seu Pressave está pronto Vocês querem tocar músicas agora? Rapaziada Rapaziada Vamos continuar aqui Fazendo nossa homenagem Ao Charlie Brown A melhor banda que já pisou no Brasil Por mim Ah, não é? Não é mais o Charlie Brown? Tô certo? Beleza Eu não sou senhor do tempo Mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem Quando fico com você Eu tenho habilidade De fazer histórias tristes Virarem melodia Vou vivendo dia a dia Na paz, na moral Na humilde Busco só sabedoria Aprendendo todo dia Espelho em você Corro junto com você Vivo junto com você Faço tudo por você Seguindo em frente Confio atenção Continuo na missão Continuo por você e por mim Porque quando a casa cai Não dá pra fraquejar Quem é guerreiro Tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa E um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente O que faz a minha mente Eu vi o tempo passar E pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente E tanta gente equivocada Faz mal uso da palavra Falam, falam o tempo todo Mas não tem nada a dizer Mas eu tenho santo forte É incrível a minha sorte Agradeço todo o tempo Ter encontrado você O tempo é ruim E a vida é uma lição E um dia a gente cresce Conhece nossa essência E ganha experiência E aprende o que é raiz Então cria consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo Mas além da vida É quem dita o fim do jogo Eu vi de perto Eu conheci o próprio lobo Na pele de um cordeiro Infelizmente A gente tem que tá ligado O tempo inteiro Ligado nos pilantra E também nos bagunceiro E a gente se pergunta Por que a vida é assim? É difícil pra você E é difícil pra mim Eu não sou o senhor do tempo Mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem Quando fico com você De fazer histórias tristes Virarem melodia Vou vivendo o dia a dia Na paz, na moral Na humilde curso Só sabedoria Aprendendo todo dia Espelho em você Corro junto com você Vivo junto com você Faz tudo por você Vivendo nesse mundo louco Hoje só na brisa Viver pra ser melhor Também é jeito de levar a vida O tempo passa E um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente O que faz a minha mente Eu vi o tempo passar E pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente E tanta gente equivocada Faz mal uso da palavra Eu falo, falo o tempo todo Mas não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte É incrível a minha sorte Agradeço todo o tempo Tenho encontrado você Vem que o bom astral Vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida Hoje eu vivo bem com todo mundo Aí Na moral Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vivendo nesse mundo louco Hoje só na brisa Viver pra ser melhor Também é jeito de levar a vida Abra essa janela Lá, tchau, tchau, tchau Deixo o sol entrar Hoje é meu último dia Que eu tirei pra avadiar Tô largando mão De toda confusão Tô saindo fora Mas não sei se volto ou não Adeus pra quem me conheceu, eu vou atrás porque esse sonho é meu Tô despedindo dos amigos, já tô pronto pra partir Hoje é meu último dia, porque eu vou morrer Eu vou morrer de rir Eu vou morrer de rir Eu vou morrer de rir Improvisado, mas foi bom, né? O Rango chegou? Com licença, eu vou pegar comida Rapaziada, antes de comer Estão ligados, né? Alcão e jão Calma aí que falta mais uma caixa O Chico, enquanto a gente come, pra não ficar chato pra galera que tá assistindo Enquanto a gente come Conta uma história, não, não faça uma entrevista com qualquer integrante da banda O Chico, eu queria que você contasse qual é o seu procedimento Seu procedimento pra se preparar uma live Pois é, a gente trocou uma ideia ontem, né? Foi ótimo Depois da gente ensaiar, o Zan me perguntou assim Álcool em gel Ele não perguntou álcool em gel, não Tô passando álcool em gel na mão É, ele falou assim Chico, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, o Zan, tem um protocolo Dormir cedo Na verdade ele foi mais extenso, né? Mas eu vou resumir ele aqui Dormir cedo Acordar Fazer um bom esporte Comer uma parada Saudável Gostosa Que dá energia Tem que dar energia, velho Não pode ser coisa ruim, não Tem que ser coisa que dá energia, legal Aí eu acordei, joguei um tênis Almocei Com meus amigos queridos E essa foi A preparação resumida para a live de hoje Foi bem resumida, né, velho Na verdade ontem foi com mais ênfase Só que Foi uma coisa espontânea Notícia triste, notícia triste Todo mundo pediu açaí Mas tem só um açaí Chicão ficou muito triste, velho Pode dar pra ele Tá bom Estou zoando, rapaziada Estou zoando, rapaziada Eu que esqueci de pedir, foi mal É porque na verdade eu queria Esta salada de frutas Você queria salada, né Chicão, a sua colher O tio Wilson queria pizza Tio, você quer pizza, né Tá bom Caramba, mano Eu sou, pô Seu vocalista Sou rockstar, mano Não tinha que estar Servindo pizza, não Qual foi? Quarta é isso, velho Tá brincando Tá linda Flan Catupili Eu tenho um sonho Um dia eu vou ter um cachorro Chamado Catupiri Um labrador branco Ah, tá Rapaziada Uma coisa que Que eu queria lembrar Da 99 Food Quando você dá a gorjeta No aplicativo Quando você dá a gorjeta Para o entregador Você vai pedir Aí você dá a gorjeta A 99 Food Dobra a gorjeta Para os entregadores Parceiros Então Essa é uma parada Muito maneira Da 99 Food Tá gostosa, Breno? Eu não vou comer agora Eu vou comer depois Que a live vai acabar Porque Você não quer nada É não, Jorge Colher? Toma aqui, ó Tá tudo seu açaí aqui Ah, é? Rapaziada Fiquei sabendo Que o telefone cortou, mano Pediram pra gente Tocar de novo Tô de boa Vou botar a pizza aqui de novo Pode ser, pode ser Vou só dar uma colherada Na minha bela salada de frutas Pô, a 99 entregou bem rápido, hein, velho Não foi? Boa demais Vou detonar Essa salada de frutas aqui Na verdade A gente tem que tocar Então vou comer só uma colherada aqui Chicão é bom de merchan, Chicão Gostei de você E aí, bora tocar? Valeu, 99 Food Estamos supridos de rango E agora a gente vai tocar Muito obrigado Barriga cheia Eu não, né Eu vou comer depois Porque eu não gosto Porque vai que dá vontade de Fica muito empazinado, né Telefone de novo Quer fazer ela no final, não? Tá bom Vamos fazer o telefone no final, vai O que que é agora? Tá bom, boa Fale mais, vai Fale mais, vale Fale mais Calma aí, deixa que eu levo lá Somos tão tolos Dispersos de tudo Venho mudando Aos poucos Que é pra não perder Nenhum segundo de vida Me fale mais de você Me fale mais de você Somos tão loucos Ao ponto de não perceber Venho achando Que somos Peças de um novo amanhecer Me fale mais de você E não me fale mais de você Não me fale mais de você Fala que eu te escuto Você fala Eu encurto minha Fala no segundo Que é pra te ver Fala mais Fala que eu te escuto Você fala Eu encurto minha Fala no segundo Que é pra te ver Só eu e você Me fale mais de 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 você Agora é a sessão de falar, né? Pode ir Falando... Deu vontade... Foi mal, foi mal Falando a verdade Deu vontade de ligar Dizer um oi Sumida Como você tá Já faz um tempo Que eu não ligo É por querer Eu vou deixando acumular Até a gente se ver Falando a verdade Falando a verdade Deu vontade de ligar Pedir uma pizza Mano, vamos laricar Já faz um tempo Que eu não ligo É por querer Eu vou deixando acumular Até a gente se ver Mas se quiser Não hesite em procurar Se eu não atender Não espero retornar Eu vou deixando acumular Até a gente se ver Eu vou deixando acumular Até a gente se ver Seus desejos são maiores Do que eu posso ver Meus mentiros são maiores Do que eu posso entender Mas se quiser Não hesite em procurar Eu vou deixando acumular Eu vou deixando acumular Até a gente se ver Eu vou deixando acumular Até a gente se ver Falando a verdade Deu vontade de ligar Dizer um oi Isso me dá como você Tá Oh Nossa, daqui a pouco, mano Daqui a pouco vai ser Só Pedrada Vai começar a sessão Pedrada agora Vou narrar o que vai acontecer Sessão Pedrada Pra lá de Bagdá Tá bom, tá bom Desculpa Então vai, tio Sempre Sempre me imaginei assim Livre pra fazer o que eu tiver afim Vamos lá E seja o que eu quiser E o futuro Só pertence a mim Acorda Dessa vida Vem viver Aquele seu sonho Aquele impossível Aquele estranho E vai falar que eu resolvi do nada Foi me transformar Num cara mais intenso Pra me renovar E as pedras do caminho Eu chuto bem Pra lá De Bagdá Vem viver As pedras do caminho ovê Vemского Vem bersenna Aquele Mick Eu sempre me imaginei assim Livre pra fazer o que Tiver a fim Vamos lá Seja o que eu quiser E o futuro só pertenece a Mano, a gente tem mais quantas músicas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis A gente tem seis músicas pra 15 minutos Tá bom, então dá pra tocar, né? Vamos embora Nossa, não, deixa Vamos pra quebradeira Vamos pra quebradeira Vai, vai, vai Eu vou te avisar Eu tô intelecto de mosca de pó Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu prece, eu me aproximei Porque eu me faltava nessa na sua falha E ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra pagar pela manhã Toda pode acreditar Então já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for de um jeito que ela não vai esquecer Oh, tá, eu vou te avisar Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal Que eu não preço, que eu sou marginal Que eu não tenho educação Que eu só falo palavrão E pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade Mas eu quero que se foda Mas começa quando eu sou livre Não só como você Já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for de um jeito que ela não vai esquecer Mexendo na família agora se vira Segura a sequência Essa é a minha quadrilha Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortalei só na sua falha E ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra pagar pela mercada, pode acreditar Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer E se for, já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, cuide dela bem melhor Ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó Ferro na boneca, ferro na pedraça, tudo que eu tenho eu conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém, hoje eu vou de limousine, mas eu já andei de trem Bom, chegou num bom momento pra eu dizer Você estragou tudo, eu avisei Agora eu quero que se... Foda bom Quem foi que disse que isso era bom? Agora eu quero um tempo pra pensar Quem sabe ir à praia ver o mar Me tire a vontade de quebrar a janela com a cabeça Chutar o vaso de porcelana do museu Gritar alto em cima da mesa Pra todo mundo ouvir que o problema não é meu É seu É seu É seu É seu É seu Que a porra do problema não é meu É seu É seu Que a porra do problema não é só meu Mano, eu tô muito afim de ir no banheiro Vai não, vai não Vou ficar Seguro Cuidado Vambora Hoje eu acordei para sorrir mostrar os dentes Hoje eu acordei para matar o presidente Hoje tem festa, ela vai dar o erro, vai ser perfeito Eu vou fazer o que você jamais teria feito Hoje eu acordei feliz Sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz Vim com ela a noite inteira, eu sempre quis Só não quero acordar Chegou, ficou do lado, não parou de olhar pra mim Eu sinto lhe dizer, mas sou o cara que era afim O sexo é bom, amor, melhor os dois Então perfeito, eu vou fazer o que você jamais teria feito Hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei feliz Fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz Fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Só não quero acordar Hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei feliz Fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei feliz Fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Só não quero Chegou, ficou do lado, já senti um pouco daquele efeito Eu vou fazer o que você jamais teria feito Não quero acordar, não 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 Sim Yeah, yeah Salve Charlie Brown Demorou, demorou Rapaziada Rapaziada, estamos aqui mais uma vez Só pra... não sei se tem gente chegando agora, mas pra contextualizar Nós somos a Lagoon Esse é o nosso canal do YouTube A gente completa seis anos de existência hoje E por isso a gente tá fazendo essa live Tocando nossas músicas preferidas E nossas músicas preferidas do Charlie Brown também Que é a banda que mais influenciou a nossa carreira, minhas composições E a primeira banda assim que eu me apaixonei e comecei a gostar de música E a gente vai tocar a mais pedrada deles agora E eu queria continuar lembrando pra vocês Continuem fazendo suas doações, não interessa se é cinco, dez, três reais O que você tiver, toda ajuda é bem-vinda Vai pro Música pela Música A gente tá apoiando A gente tá apoiando Musicistas e DJs de Belo Horizonte Que estão sem trabalhar agora Na pandemia E também fomentando aí A música No aglomerado da Serra Para as crianças lá Incentivar eles a ter instrumentos A ter aula E a partir disso a gente vai ter novos artistas aí Estamos incentivando A 99 Food, nossa patrocinadora Também tá arrecadando doações pro teto pelo aplicativo deles Rapaziada de Curitiba e de BH Se vocês tem um celular Baixem seus aplicativos da 99 Food Façam suas doações A 99 Food tá dobrando as doações? Caramba, boa a 99 E é isso rapaziada Muito obrigado 99 Food E muito obrigado nossos fãs do fundo do coração São 6 anos que a gente tá aí na batalha No Corre Doido E vocês São a nossa base né E é isso Vamos finalizando? Finalizando não, tem muita música ainda Então vamos Simbora Vou aumentar minha voz aqui nisso Vai lá tio A atitude a gente tem Sorte a gente tem também Mas de um jeito ou de outro Pra de que que elas veem Mas não só pro rolê Vai muito mais que isso Que elas querem é aquilo E você tá ligado nisso véi Vem com tudo Me leva pro seu mundo Toda patricinha Adoro vagabundo Se fui pobre não me lembro Se fui rico me roubar Meu esporte pra direto É o mesmo do Romário Vai! Não tão complicado demais Mas nem tão simples assim Não tão complicado demais Mas nem tão simples assim Minha vida é tipo filme de Spike Lee Um verdadeiro complicado Mal humorado e violento Você é bonito E eu sou velho Sua mãe te ama Mas eu te odeio Quem tem boca fala o que quer Só não pode ser maré Coração de vagabundo bate na salão do pé Cinco até em montes Ando até em pé Que eu tomo banho de banheira Com champanhe e água venda Não tão complicado demais Mas nem tão simples assim Não tão complicado demais Mas nem tão simples assim Você é bonito E eu sou feio Sua mãe te ama Mas eu te odeio Eu vim de skate Sou guerreiro do asfalto Que fecha comigo E joga a mão pro alto Eu vim de skate Sou guerreiro do asfalto Que fecha comigo Joga a mão pro alto Não tão complicado demais Mas nem tão simples assim Não tão complicado demais Mas nem tão simples assim Sai do que eu te deixe Ok, eu te deixe Uff! Nossa live está chegando ao fim Essa foi a última do Charlie Brown E eu só gostaria de ressaltar o quanto essa banda foi importante Pra minha vida, pras nossas vidas E pra música no Brasil Tipo assim, revolucionária a parada A gente vê muita influência de várias coisas que a gente pira até hoje E a gente traz muito pra dentro da nossa banda E não só na musicalidade, acho que as paradas que o Chorão botava na letra ali Como eu falei passado Que se a gente parar pra ouvir realmente o que ele tava falando Não é só um refrão maneiro, não é só um verso maneiro Tem muita coisa ali que eu sempre me identifiquei desde moleque Então isso aqui é uma homenagem a essa banda que é do caralhaço Inclusive eu gostaria de citar aqui Aproveitar que tá de quarentena aí Seria maneiro Tem o livro que a Grazi, a esposa do Chorão escreveu Que é sobre a história deles E a minha namorada me emprestou recentemente Depois que eu li esse livro Tipo assim, velho, do caralho Eu tava contando pra Carol, nossa empresária no aeroporto esses dias De uma cena do livro assim Que é um momento que ele mostra pra ela A primeira música que eles gravaram lá em português e tal Se eu não me engano era proibida pra mim E nossa, eu emocionei assim, velho Eu emocionei contando Só te contar pra Carol Então é um livro muito foda E quem curte o Charlie Brown eu recomendo bastante Se não, eu quem vai fazer você feliz Tio leu também, né tio? Boa Tá bom, agora acabou a nossa homenagem ao Charlie Brown Muito obrigado, vamos tocar mais Lagoon aqui Quer falar alguma coisa, tio? Não, vamos só atender os pedidos Começar com o telefone Ah, é? Nossa, eu quero muito fazer xixi, tio Eu vou fazer xixi no copo Não, pelo amor Tô brincando não, vai O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga E eu lá, 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 esperando cê ligar Tô sendo pra você, quando ele é mais que eu te lembrar E eu vou chorar se tenta me vender Algum tipo de plano que não seja o meu com você Com você O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga E eu lá, 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 esperando cê ligar Tô sendo pra não ser um telemarketing de venda E eu vou chorar se tenta me vender Algum tipo de plano que não seja o meu com você Com você Todo dia a mesma coisa Eu em casa à toa E você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam E a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu nem sei onde você tá O pior é que eu nem sei onde você tá Quando o telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga E eu lá, 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 esperando cê ligar Tô sendo pra não ser um telemarketing de venda E eu vou chorar se tenta me vender Algum tipo de plano que não seja o meu com você Filma isso aqui, ó Filma esses dois camaradas aí Quebra tudo! Todo dia a mesma coisa Eu em casa à toa E você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam E a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu nem sei onde você tá O pior é que eu nem sei Onde é que cê se tão? O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga E eu lá, 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 lá Tô esperando cê ligar Tô sendo pra não ser um telemarketing de venda E eu vou chorar se tenta me vender Algum tipo de plano que não seja o meu com você Com você E, 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 e... Bora então pras finaleiras? Então se embora Hã? Ó, uma vez eu ouvi um comentário de um fã Na nossa live, na nossa última live A gente começou com detestes pedidos e terminou com oi Aí ele falou Mano, que coisa mais sem sentido Você tá começando uma live Tocando Detestes Pedidas e terminando com Oi E aí hoje, depois que eu li esse comentário Eu resolvi Sugerir aos meus companheiros de banda A gente começar ela com Oi e terminar com Detestes Pedidas Mas a gente vai tocar Detestes Pedidas agora Porque é a última, mas tem uma ultimeira Porque é só pros fãs raiz pra caramba Que pediram tanto essas músicas Que foram cortadas na última live Então toca aí, tio, se embora Demorou, se embora Quero mais dias de sol Festa ao anoitecer Ver o dia acordar Por dentro me amanhecer Verdades são mais que palavras Não espero ser em dita Não me prendo a quase nada, não Já que detesto despedidas A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite, dia, quando vai, outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite, dia, quando vai, outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais Quero mais dias a sós Sem problema se chover Ver o dia acordar Que é bom pra não esquecer Verdades são mais que palavras Não espero ser em dita Não me prendo a quase nada, não Já que detesto despedidas A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite, dia, quando vai, outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite, dia, quando vai, outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais Vou ficar pra ver o outro dia amanhecer 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 A gente não combina, mas sempre se deu bem Fica noite e dia quando vai o outro vem Se ela não domina, eu domino também Vê se fica um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia quando vai o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fica um pouco mais Vê se fica um pouco mais Rapaziada, queria aproveitar pra agradecer todo mundo que fez essa live acontecer Multishow, 99 Food, Red Bull, Quartel Design Quem mais, João? IK Eventos, a Macaco, nosso escritório e esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui Tinha umas montanhas ali no fundo, esse aqui é o Sanastério E, rapaziada, se eu não tivesse com muita vontade de fazer xixi Eu tocaria mais Ah não, mas a gente vai tocar aquela lá ainda Nossa, sério Vai, 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 se segura Não, mano, eu quero muito fazer xixi Você é moço? Não, não vou lá correndo não Tá bom, eu aguento mais duas músicas Você quer o quê? Tocar aí, moça? Não, eu quero tocar aquela Duas Essa Não, essa a gente vai tocar, mano Você tá louco? Então vamos Então vamos Você quer tocar aí, moça? Galera, tá pedindo muito? Quer fazer ela antes e depois a gente dá essa? Então tá, então vamos tocar aí, moça Ah, essa aí, moça vai custar a minha bexiga inchada Ei, moça Será que cê tá rindo? A gente nunca conversou Mas te ver de longe é bom demais Pra caralho Ei, moça Me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Ou lanchar Mas não repara caso eu trava Você prefere lanchar, né, Chicão? Ei, moça O que cê passa no cabelo Aqui tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha mãe Ah, 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 ah Aí, antes, antes, calma aí, calma aí Tá bom, pode fazer com fundo musical Não, porque eu queria falar mais Isso, fica tocando aí Vou falar pra câmera Posso falar pra essa câmera? Rapaziada, a música que a gente vai tocar agora É porque vocês pediram muito E eu gosto muito de vocês Todos vocês Eu amo nossos fãs Eu sou muito feliz com todo o suporte que cês dão pra gente E junto a gente vai Porra, a gente chega longe com essa parada E outra coisa que eu queria falar também Aquele passo que a gente trocou ideia lá Sobre os movimentos antirracistas Que tão acontecendo nessas últimas duas semanas Vamos fazer acontecer Acontecer essa parada Não vamos ficar só na hashtag Vamos fazer acontecer Vamos mudar dentro da nossa casa Vamos mudar o ambiente com nossos amigos Vamos pensar, buscar informação e agir A hora de falar e de agir é agora, demorou? Junto a gente pode muito Vamos mudar essa porra O futuro só pertence a nós Todos nós Muito obrigado 99 Multishow Todos os fãs são do caralho Valeu Red Bull também Esqueci de falar da Red Bull Red Bull sempre com a gente Tamo junto Essa é pra todos os Pedros Viagem de avião Com a cabeça mais alta Que os impostos no país Descubro novos ares No estilo 14 Piz quem diz que não Prefere céu aberto É ilusão Olhei pela janela Viu o tamanho do planeta Peguei os meus problemas E despachei na maleta Mandei o sentido norte Eu vou o sentido sul Me desejo sorte Um dia de céu azul Não colapse Pedro Curta o ápice Pedro Amanhã é outro dia Então vê se vai dormir cedo Não colapse Pedro Curta o ápice Pedro Amanhã é outro dia Então vê se vai dormir Não colapse Pedro Curta o ápice Pedro Amanhã é outro dia Então vê se vai dormir cedo Não colapse Pedro Curta o ápice Pedro Amanhã é outro dia Então vê se vai dormir Eu vou mandar mais uma, hein? A lua tá cheia hoje, mano? Acho que tá cheia hoje, né? 99% Ô lua, como é que esquecerão de fazer um som pra ti na tua? Encontra a luz e calmaria que eu sempre quis Ô lua, como é que esquecerão de fazer um som pra ti na tua? Encontra a luz e calmaria que eu sempre... Vou ser cheia de fase, eu cheio de mania Quem dera eu também pudesse te ter de dia Pra te ter mais um tiquim, eu ia até o Japão Dava volta em meio mundo sem ter avião Não é papo de ganância nem de possessão Se a vida fosse a noite, o mundo seria tão bom Vamos pro refrão Ô lua, como é que esquecerão de fazer um som pra ti na tua? Encontra a luz e calmaria que eu sempre quis Ô lua, como é que esquecerão de fazer um som pra ti na tua? Encontra a luz e calmaria que eu sempre quis Rapaziada, nossa live tá chegando ao final Muito obrigado a todo mundo que participou A todos os parceiros, continuem doando Esse dinheiro vai fazer diferença na vida de muita gente E é isso Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Posso sair daqui? Posso fazer meu xixizinho? Tchau gente É nóis Vou tampar e vou fechar e vai acabar a live, hein Ah, obrigado, obrigado galera das Libras aí, ó É desse lado aqui, ó Muito obrigado Tamo junto, gente Vocês tão levando a mensagem muito mais longe pra muito mais gente Valeu Valeu Tchau